Oi gente, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês pra falar sobre um livro que assim, foi um livro mais fofo, mais incrível, mais clichêzinho que eu já li nos últimos tempos e é muito bom. Antes de começar o vídeo, gente, pra quem não recebeu o meio do canal Me Reads eu falo sobre livros em basicamente várias redes sociais Twitter, Scooby e TikTok são as redes sociais favoritas assim que eu uso mais, que eu gosto mais de usar então assim, me sigam lá, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo na descrição mas se você não quiser ir lá embaixo na descrição, né, porque eu sei que às vezes é meio chato e tem que descer até lá embaixo, o vídeo até o final, que aí no final do vídeo eu vou falar delas de novo e aí você só segue que elas vão aparecer aqui na tela. Bom gente, então como vocês vão lá na tampa do vídeo, o nome do livro é XOXO Esse livro, gente, eu, quando eu vi a indicação desse livro, eu fiquei assim, não é possível, eu vou ter que ler Esse livro, nada mais, nada menos, é um romance com um idol de K-pop é uma coisa bem da clichêzona mesmo, do estilo Fune Starbucks com um coque mal feito e esbarrei no Harry Styles e a gente se apaixonou, foi amor à primeira vista bem no estilo, assim, bem fanficona mesmo E eu falei, não, não vai dar pra passar, eu vou ter que ler esse livro Então eu acabei o livro, li o livro inteirinho e eu vim trazer aqui as minhas conclusões o que eu achei dele, vim que recomendar também porque esse livro, já vou dar um spoiler, virou um comfort book Então é assim, gente, o livro basicamente conta a história da nossa protagonista Jenny e ela mora em LA, ela mora nos Las Vegas e ela é asiática, a família da parte de mãe dela é coreana então, assim, ela não mora na Coreia, né, ela não mora lá na Ásia mas elas levam vários costumes no dia a dia que são asiáticos, que são tipicamente asiáticos E a nossa protagonista Jenny toca selo, que é um instrumento de corda, meio que você toca assim e ele é bem grande Enfim, eu não sou dos mais estudados negócios em instrumentos musicais mas eu sei que é um que ela tem que sentar e aí é um negócio enorme de grande, parece um violão só que 10 vezes maior e aí tem um negócio que você toca assim Enfim, é um selo Ela é muito competitiva com o negócio, entendeu? É o sonho dela fazer uma faculdade, assim, uma coisa mais específica pro selo e isso dá muito selo se graduar lá no selo e tal e tocar em orquestras e etc é o sonho dela, é o que ela quer fazer da vida dela A mãe dela cobra muito, a mãe dela é muito, assim, pesada em cima dela e elas não têm uma relação muito próxima porque a mãe tá sempre trabalhando, sempre ouvindo alguma coisa do trabalho alguma coisa fora de casa então a Jenny basicamente fica em casa meio sozinha faz tudo meio sozinha, super independente, super cedo porque a mãe dela meio que não tem uma relação muito próxima Então a Jenny tá lá, né, trabalhando duro, dando duro nas coisas do selo dela e etc e tudo tá dando certo e ela tá chegando no final do ensino médio só que acontece um problema A avó dela, que mora na Coreia, tem uma complicação na saúde e ela vai precisar fazer uma cirurgia muito importante e vai ser uma cirurgia meio de risco então começa uma preocupação ali A mãe da Jenny e a avó da Jenny não se dão muito bem por algumas coisas do passado que no início do livro a gente ainda não sabe o que é direito então a gente ainda não sabe direito o que aconteceu pra elas terem uma relação meio conturbada mas elas não se dão muito bem, mãe e filha elas não se dão muito bem, não são muito chegadas tanto que a avó da Jenny mora na Coreia e a mãe dela mora em LA A Jenny quase nunca viu a avó dela ao vivo, assim, em pessoa ela nunca viu a avó dela então é uma relação bem distante, assim, uma coisa meio gélida uma coisa meio, né, meio pisando em ovo mas com tudo que tá acontecendo a mãe dela chama a Jenny pra conversar e fala olha, é o seguinte, a sua avó tá num momento meio delicado de saúde e eu vou ter que ir pra Coreia só que a Jenny resolve que quer ir pra Coreia também e o porquê, meus amigos, porquê? eu não sei se eu posso contar isso porque é um pouco de spoiler mas, enfim, eu vou dar só uma pitadinha, assim, pra vocês pensarem o que será que deve ser ela conheceu uma pessoa em uma noite em LA que morava na Coreia e viraram amigos próximos e etc quando a mãe dela falou que ela ia pra Coreia ela achou legal, queria ir junto e como tinha a probabilidade dela fazer transferência de uma escola de ela ir pra uma da Coreia que ela tinha contatos e etc ela achou muito legal, achou justo ela ir pra Coreia também ver a avó dela e ver esse amigo que ela conheceu em LA então, meus amigos, aí começa a função esse livro, gente, olha essa é basicamente a sinopse, assim, eu não posso dizer muito mais coisa porque, assim, não tem nem muito mais coisa o que falar é um romance da Jennie, a nossa estudante de selo que vai pra Coreia estudar lá por causa que a avó é só hospitalizada e porque conheceu um amigo muito legal lá e vai pra estudar e tem um romance com um K-Idol ou seja, ela vai conhecer um K-Idol e esse K-Idol é de um grupo muito famoso que tá fazendo muito sucesso, assim, o BTS desse universo aí é eles eles se chamam XOXO, que é o nome do livro enfim, gente, esse livro é muito fofinho eu juro, eu não estou brincando a Jennie é muito fofa os meninos da XOXO são muito fofos gente, eu queria entrar nesse livro, eu juro por Deus e todo o ambiente, assim, da escola que ela vai porque a escola que ela vai, ela dorme em dormitório então ela fica com uma menina no dormitório no início elas não se dão muito bem porque elas não se gostam muito ela é uma menina meio arredia, assim, ela é meio solitária só que elas começam a conversar, se tornam amigos incríveis e, ai, gente, é muito fofo a Jennie faz outros amigos lá na Coreia, nessa escola é muito legal, eles fazem apresentações juntos no final do semestre e é muito legal, gente, é muito fofinho e é claro, né, que o livro tem toda aquela trama de ó, meu Deus, mas isso é tão perigoso o que vai acontecer? a sua carreira vai ficar destruída? e a minha vida? o que eu escolho? meu Deus, é o meu futuro? é uma coisa passageira? mas isso não for? é basicamente essa a treta, entendeu? é basicamente esse o enredinho mais lá no final e a gente sabe, né, que a gente já espera que vai acontecer esse tipo de enredo por esse tipo de sinopse, né? é um romance com o Kay Aydon então a gente imagina esse tipo de problema e eu achei que é um livro meio que de conscientização, assim por parte da autora, na minha visão porque a autora também é asiática se eu não me engano, a autora também é coreana e é que nem a Jennie a autora, ela é metade coreana, metade não coreana então ela é meio mixada ali e ela vive em LA também, eu acho ela fez meio que uma coisa com ela mesma e com a Jennie enfim, eu acho que esse livro foi mais uma conscientização, assim por parte da autora, para os leitores porque geralmente que tipo de público esse tipo de livro atrai? pessoas que são fãs de K-pop que gostam dos grupos e etc e acompanham bandas e grupos e etc então eu acho que essa autora quis fazer justamente uma coisa mais, assim, humanizando os idols e humanizando os grupos e as pessoas então, assim, querendo ou não você acaba o livro apaixonada pelo personagem da XLXO e você acaba apaixonada pela Jennie e torce até o fim para eles estarem juntos e demoniza quem fica vazando informação e querendo, né, destruir a paz dele então, assim, eu sinceramente acho que esse livro além dele ser fofinho ele serve para, assim, meio que conscientizar as pessoas que K-idols também são pessoas que K-idols também namoram e saem e fazem coisas de pessoas normais mas, enfim, isso aqui, né, estou quebrando o tabu mas, enfim, eu acho que foi também um dos objetivos da autora eu acho que foi mais nesse sentido mesmo de, né, porque como eu falei que público maior, majoritariamente, esse livro vai atrair pessoas que são fãs de K-pop pessoas que são fãs de K-pop muitas vezes são muito, assim, alienadas principalmente na Coreia que as pessoas acham que, assim, que os idols não podem namorar e, meu Deus, é um escândalo então, assim, eu acho que esse livro foi mais uma conscientização da autora mesmo eles falam assim, ó, são pessoas ó, lembrando, as pessoas são pessoas mas, enfim, tirando essa parte do quebrando o tabu eu gostei muito do livro os personagens são muito fofos eu achei muito bem escrito também eu achei divertidinho não é um livro que demora muito pra ler é um livro mais rápido, assim um livro que você vai indo e passa rápido os personagens são muito fofos também todas as amizades da Jenny são muito legais eu gostei muito de todos eles os meninos da X-Oxol são muito fofos também é muito legal eu achei muito bem tratada a forma como ela trata toda essa história da empresa deles e deles e etc porque eu não vou mentir já li algumas fanfics desse estilo, assim e geralmente é uma coisa muito dramática e, ó, meu Deus então, assim, eu fiquei muito feliz que nesse livro a autora conseguiu realmente retratar uma coisa mais real, assim mais real possível ainda assim, é claro, eu consegui os clichês mas um pouco mais real um pouco mais pé no chão falando dos clichês, gente tem muito clichê tem o clichê de que se encontram, assim, na rua e ela não sabe quem eles são não sabe quem é o menino e o menino fica ó, meu Deus, ela não sabe quem eu sou eu amo ela enfim, não é bem assim mas ela não sabe quem ele é e ele fica meu Deus, uma pessoa que não me conhece também tem o clichê de que ela vai pra casa dele conhecer a mãe dele e a irmãzinha dele e aí começa a chover uma chuva muito forte ai, meu Deus, eu não posso ir pra casa eu tenho que dormir aqui vou ter que passar a noite aqui e tem o clichê também que a escola leva eles pra um acampamento entender o negócio do acampamento e aí eles ficam meio juntinhos lá e etc só que ao mesmo tempo eles não podiam ficar muito juntos em público porque senão as pessoas iam ver iam começar boatos iam dar tudo errado então assim, gente é clichê atrás de clichê e é muito fofo então assim, gente eu aconselho muito que vocês leiam esse livro mesmo que você não saiba desse mundinho do K-pop e etc não tem nada muito complexo pra quem não conhece esse mundinho e etc pra ler não tem nada muito complexo é bem fácil de entender o que você precisa saber é eles são num grupo eles são coreanos tem muito sucesso todo mundo ama eles e é um escândalo na Coreia coisa de namoro então assim não tem mais o que falar é basicamente isso e não é muito difícil de entender é um livro muito levinho é um livro muito fofo é um livro muito calminho muito docinho eu terminei o livro e ele é tão fofo e quando eu terminei eu fiquei com vontade de chorar mas não é porque é triste é porque é fofo mesmo então assim é basicamente isso eu espero que tenham gostado desse vídeo eu apresentei pra vocês esse livro maravilhoso fofíssimo, tá? deem uma chance por favor não vou cansar de pancetar lembrando também que eu favoritei esse livro eu dei 5 estrelas eu favoritei ele no Scooby então assim eu gostei muito é muito bonitinho eu li super rápido é muito fofo eu amei eu espero que tenham gostado deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e liga as notificações pra não perder mais nenhum vídeo eu faço vídeo todas as segundas e quintas-feiras se inscrevam nas redes sociais agora sim estão aparecendo aqui na tela pra vocês seguirem enfim é basicamente isso espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau 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 tchau